Fala galera do YouTube, bem-vindos mais uma vez ao canal Dicas Exatas. E você tá percebendo que agora o nosso canal tem sobrenome, ó, Dicas Exatas, Som e Projetos. Porque só Dicas Exatas ficava muito vago, dicas de culinária, dicas de moda, não, dicas exatas, Som e Projetos. Beleza? Meu nome é Henrique e eu vou trazer pra vocês um tema muito bacana hoje, que é mais um projeto de caixa de grave. Eu fiz um aqui que é o do Tiverbes, né, caixa de graves pra Tiverbes. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você clicar ou aqui em cima, em algum lugar, vai aparecer pra você. E nesse projeto foram os inscritos que votaram, né, pra escolher um alto-falante. Eu botei lá no Instagram, se você não segue o Instagram, você tá perdendo a oportunidade de participar do vídeo. Então segue lá, ó, arroba Dicas Exatas, que você vai poder participar dessas enquestras de hoje onde eu trago e ver outras novidades que eu também sempre trago diariamente no canal e posto lá no Instagram. E é o seguinte, um outro alto-falante que foi muito bem votado foi o Tornado, né. Assim, em geral, o Tornado. A gente falou 2.200, a gente falou 18 polegadas, 3.000. Então o que eu resolvi fazer? Como a galera gostou muito do Tiverbes, eu também vou fazer agora um projeto gratuito e vou disponibilizar pra vocês. Só que do Tornado, né, que muita gente votou, então eu não podia jogar fora esses votos da galera. Então vai ser também um projeto para o Tornado 3.000, como muitos de vocês também pediram. Beleza? E é o seguinte, a gente não vai enrolar muito nesse vídeo não, eu vou tentar ser um pouco mais direto. Como no vídeo passado eu já mostrei bem a parte técnica, bem o passo a passo, esse aqui eu já deixei tudo pronto aqui, que é pra gente poder ir um pouco mais rápido e não perder muito tempo no vídeo, beleza? Então vamos começar aqui. Bom, como vocês devem saber, né, o primeiro passo pra poder se fazer qualquer tipo de caixa, né, quando você pensa em caixa de grave, você tem que vir no manual do seu alto-falante. Então se você quiser um projeto de som sob medida para o seu alto-falante, por exemplo, se você quiser me contactar pra que eu faça esse projeto pra você, a primeira coisa que eu vou fazer é ir atrás do manual pra gente poder fazer as simulações e ver qual que é ali atrás que fica melhor, qual que é o caixa de tomo que fica melhor, beleza? Então nesse caso aqui vai ser pra esse modelo aqui, ó, o de 15 polegadas, 3.000 watts, beleza? E ele já deixa aqui alguns parâmetros dele, a gente não vai entrar muito em detalhes porque é um alto-falante antigo, acho que todo mundo conhece, né, todo mundo sabe que ele tem um controle de cone bom, todo mundo sabe que ele não precisa ter uma caixa muito grande, todo mundo sabe que ele consegue descer bem as frequências, então eu não vou entrar muito nesses detalhes. É o seguinte, ele já sugere aqui também, ó, como eu já falei, não precisa ser uma caixa muito grande, então ele sugere entre 60 e 90 litros, né, dependendo do seu uso aí, dependendo do que você vai fazer. Então veja uma dica bem interessante que muita gente me pergunta, cara, mas tá aqui escrito, ó, os volumes sugeridos se referem a um único alto-falante e já tá incluído o volume ocupado pelo próprio alto-falante e pelos dutos, né? Então muita gente me pergunta, Ah, Henrique, quer dizer que a minha caixa, ele sugeriu 60 litros, bem aqui. Então, quer dizer que eu tenho que somar mais o volume do alto-falante pra poder fazer a caixa? Então o alto-falante ocupa 10 litros, eu vou ter que fazer uma caixa de 70? Não, não precisa, porque o fabricante pra você, quando ele recomenda, já tá dizendo, ó, que ele já recomenda considerando esse volume ocupado. A não ser que você vá fazer algumas outras coisas, aí você vai precisar do volume ocupado pelo alto-falante. Na primeira tabela, se eu não me engano, ou na segunda tabela que eu fiz, eu tinha lá o cálculo de volume de alto-falante, mas depois eu retirei porque não era necessário por causa disso. No de hoje vai ser necessário, porque a gente vai fazer uma caixa que o alto-falante não tá dentro da caixa, então eu vou precisar retirar esse volume. Só que nesse caso aqui do Tornado, né, da JBL, já dá pra gente, ó, o volume ocupado pelo alto-falante, tá bem aqui, ó, 6.1 litros, bem aqui, ó, 6.1 litros. Bom, eu já adiantei aqui, já fiz algumas simulações, já botei o nosso Tornado 3000 aqui no INSD, pra gente poder gerar a curva de resposta. Eu já coloquei aqui esse volume e essa sintonia, pra ficar uma sintonia mais mista aí, pra galera que gosta do sub, mas pra galera que gosta de uma pancada no forró, poder ouvir, então é só você regular ali no crossover o que você quer. Sendo que o corte, né, sugerido aqui pela curva, tá em 46.34 res, se você fazer o corte mais ou menos em 46, 45 res, eu vou botar no PDF qual corte que vocês têm que fazer, tá bom? Isso aí é uma coisa que tem que ir no projeto também, porque é a curva aqui que determina, né, como ele fica menos 3 decibéis. Bom, e como vocês viram lá no projeto do Chiver Bass, eu procurei um modelo bem diferente, né, pra gente fazer. Não tem que gostar daquele modelo. Eu vou trazer um parecido pro Tornado, só que agora é TS2, ou seja, estão pra dois alto-falantes. Ah, Henrique, a mesma caixa não é a mesma caixa, porque o TS2 é um duto só pros dois alto-falantes, né, é um tipo de caixa que faz tempo, inclusive que eu não faço, que ninguém pede esse tipo de projeto, então eu vou disponibilizar pra vocês aí que tem vontade de fazer esse TS2, que é uma caixa que tem um rendimento muito bom, não sei por que as pessoas não exploram mais, e podem fazer aí que vocês vão ver que vai ficar muito bom, beleza? E aqui tem uma pegadinha. Quando a gente vai calcular esse volume dessa caixa, a gente tem que se atentar a algumas questões. Primeiro de tudo, como o alto-falante não tá na caixa, então eu já tenho que diminuir o volume dele, então pra isso vamos fazer o seguinte, se ele ocupa 6 litros, e na nossa simulação aqui, ela tá com 63.3, então eu vou ter que pegar esse volume que a gente calculou, e vou retirar o volume que o alto-falante ocupa, dando aqui, ó, 57 litros e meio, mais ou menos isso aí. E aí acontece o seguinte, quando a gente vem fazer a simulação aqui, apesar dessa tabela calcular pra um alto-falante, mas como o duto é compartilhado, pra poder dar certo esse cálculo aqui, a gente tem que fazer a caixa contemplando os dois alto-falantes, então a gente tem que colocar a medida da caixa aqui, pros dois alto-falantes, né? Porque a gente pode fazer só de um, mas na hora de construir a caixa, a gente junta lá quando quiser que dá certo. Aqui não, no TS2 não. Muito cuidado com isso. Então eu já coloquei as medidas aqui pra adiantar a nossa vida, e a litragem que tá aqui, ó, é 114 litros, né, internos. Então, 114. Pra cada um dá exatamente os 57 litros que eu quero, né? Que a gente tava precisando. E aí eu tô numa sintonia de 53 Hz. Beleza? Então a gente vai ficar com uma caixa aqui, com a madeira de 1,8, tá? Que é uma madeira que eu recomendo que vocês utilizem, você pode até fazer maior, ou fazer menor, fica a gosto de você, mas vocês devem saber as consequências aí de utilizar uma madeira mais fina. Profundidade 55 também, talvez o seu carro não trave o banco com 55 cm, né? Então, mas você vai ter um grave muito bom, então é um preço a se pagar aí. E agora que a gente tem as medidas da caixa, é só fazer o desenho 3D pra poder disponibilizar o projeto pra vocês. Bora fazer esse desenho aqui rapidinho, pra poder ver como é que vai ficar. Então, galera, se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de deixar o like, ajuda bastante pro canal. E também vem aqui nesse botãozinho aqui, ó, de se inscrever, vai aparecer pra vocês aqui, ó. Vem aqui na página, se inscreve no canal. Tamo batendo 30 mil, galera. Tá quase, né? 29,8 mil inscritos. Que bacana, né? Tamo chegando a 30 mil inscritos. Então, se inscreve aí, deixa o like, ajuda bastante a gente. Vamos continuar aqui o projeto. Tchau, tchau. Pronto, galera. Terminei aqui o projeto completo. Precisei fazer algumas alterações. E é o seguinte. Vou já mostrar pra vocês, mas primeiro, cara, ó, deixa o like no vídeo. Eu já falei pra vocês que ajuda bastante. Não curta nada. Vou pedir de novo também. Não curta nada pra vocês. E de se inscrever no canal. Beleza? Vamos acompanhar aqui pra ver como é que ficou essa caixa. Olha aqui a bichinha, né? A PS2. Ah, tá do mesmo jeito. Não, não tá. Eu preciso fazer algumas mudanças. Vou mostrar pra vocês aqui o que foi que mudou. Precisei alterar um pouco a profundidade dela aqui. Tá o recuo do alto-falante, na verdade. Profundidade do recuo. Isso alterou também a profundidade do duto, né? E um pouquinho da acitoninha. Um pequeno ajuste que eu tive que fazer aqui que eu fiquei... Eu queria que ela tivesse um pouco mais de pressão nas frequências um pouco mais altas ali de 60 Hz, né? Pra poder jogar o som um pouco mais longe. Pra galera usar som aberto sem ter problema nenhum. Porque às vezes acontece isso. Da gente estar com o ambiente muito aberto. O grave não vai longe porque a caixa está muito grande mas tem algumas coisas assim que acontece, né? Não vamos entrar muito nesse detalhe muito técnico. Os aí ficou desse jeito aqui, galera. A largura dela ficou com 98, a altura dela com 44 e a profundidade 55. O recorde alto-falante agora é 23 cm, tá? Então se vocês... Quem saiu no meio do vídeo aí não entendeu por que que mudou. e aqui o duto ficou com 33 cm. Show! Ficou muito bacana. Aqui dentro tem os reforços também, ó. Esse reforço no meio aqui eu acho bem bacana pra vocês colocarem. Inclusive eu vou até fazer uma outra coisa aqui que é uma madeirinha bem no meio que eu acho que também vai ajudar bastante. Beleza! Eu acho que assim ajuda melhor porque você vai ter uma região aqui que é onde o ar dos dois alto-falantes vão estar jogando pro meio, né? Então vai estar uma pressão muito grande aqui no meio. Então é muito importante que essa região esteja bem reforçada. Então tá aqui um reforço no duto esse aqui. Eu gosto de pintar esses reforços de vermelho que é pra ficar bem destacado. Então deixa eu dar uma pintura nele aqui. Um vermelhão aqui, ó. Fica bem destacado. E também esse reforço aqui de dentro. Aqui você coloca você vai ter uma área bem rígida então você vai evitar o máximo de perdas possíveis aqui nessa região de encontro dos dois graves. Beleza? Então galera, esse foi o projeto de hoje e quem fizer essa caixa de graves você me mande o vídeo dela tá ficando lá no Instagram. Só seguir aí, ó. Arroba de casa exatas vai aparecer pra vocês. Vocês fazem essa caixinha e manda o vídeo lá pra gente ver como é que ficou. Eu vou repostar, postar a página de vocês. Se você for uma loja ou uma equipadora também pode postar lá que a gente vai divulgar pra vocês, beleza? Então aí espero que tenham gostado. O link pra download do projeto vai estar aqui na descrição totalmente gratuito pra vocês. E quem quiser um projeto sobre medidas já sabe é só me contactar pelo Instagram ou pelo e-mail vai estar aqui embaixo também contato dicas exatas arroba gmail.com Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu!